Causar impacto social em uma comunidade, aumentando a possibilidade de geração de renda de pessoas marginalizadas pela sociedade, é um dos objetivos dos negócios sociais. Hoje, vamos conhecer a BEM TV, uma empresa que apoia negócios sociais, conversando com um de seus fundadores, Eduardo Pedotti. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Eduardo Pedotti é formado pela FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e tem mestrado em Economia de Empresas pela Faculdade Getúlio Vargas. Seja bem-vindo ao Observatório. Obrigado, prazer. Como surgiu a BEM TV? A BEM TV surgiu de um movimento de três pessoas, nós três sócios, eu, o Fernando e o Ricardo, que trabalhávamos no setor corporativo e cada um, até em momentos próximos, mas cada um com movimentos internos diferentes, procuramos buscar aí alguma ação com mais propósito, porém conectada com o que a gente já fazia dentro das empresas, com o que a gente via de positivo dentro das empresas. Como é que vocês encontraram esse ambiente aqui da área social do terceiro setor? No meu caso, eu, por um período, resolvi tirar um sabático que eu tive alguns momentos fortes no mundo corporativo e entrei em contato com uma organização chamada Achoca, que apoia empreendedores sociais e eu vi uma grande oportunidade de aportar o meu conhecimento de gestão e de controle e de eficiência para empreendedores que tinham aí um propósito muito claro na veia. Então, acho que isso me conectou em poder juntar trabalho ou eficiência e propósito numa atividade. Eu acho que foram movimentos muito parecidos também com os meus dois sócios. Eduardo, como é um movimento novo, é importante a gente contar para os nossos telespectadores o que são os negócios sociais. Os negócios sociais, e é um termo bastante genérico, acho que está dentro de um guarda-chuva de negócios de impacto, especificamente o modelo que a gente olha são empresas que têm uma intencionalidade clara de resolver um problema socioambiental ou organizações, hoje o negócio social não tem um modelo jurídico definido, que trazem, têm o objetivo de juntar a eficiência das empresas, a organização com o propósito muito claro no terceiro setor e especificamente no nosso caso de fazer com que todo o enfoque da empresa seja no impacto social, então tem uma premissa de reinvestir todo o lucro e que está baseado muito no conceito do Mohamed Yunus para que essa empresa tenha um desempenho bastante focado neste propósito que ela se definiu. Uma das grandes dificuldades do terceiro setor é a sua organização, é a sua profissionalização. Você acredita que agora com os dois e meio, os negócios sociais, esse ambiente pode mudar? Eu acredito que pode, não acho que o dois e meio trouxe unicamente essa gestão, ele traz muito enfaticamente essa gestão, o dois e meio, a proposta de causar impacto e lucro, vamos chamar de negócios de impacto, o que a gente está olhando aí é uma oportunidade de empreendedores e projetos que não distribuem dividendos, mas estão dentro desse pacote e que eu acho que isso pode auxiliar algumas organizações, obviamente que no terceiro setor várias organizações já são bastante estruturadas e já tem uma gestão forte, mas muitas não nasceram com isso, com essa premissa ou com essa estrutura, então acho que a interface com isso vai ser bastante positiva para trazer essa gestão. Como você disse, elas não nasceram com essa estrutura, com essa finalidade. Como é desfazer essa cultura e propor algo novo? Eu acho que é uma coisa que rompe alguns paradigmas, alguns tinham paradigmas um pouco separados, uma coisa meio bipolar, ou eu causo impacto, ou eu ganho lucro, então algumas organizações não se viam tendo receitas próprias e até às vezes olhavam isso com olhos estranhos, mas o quanto é que eu acho que existe um processo agora de que essas organizações se revejam, se entendam como causadoras de valores para a sociedade. Então qual o valor que eu estou causando? Para quem eu estou causando? Quem pode ver isso como um produto ou um serviço a ser comprado, que não obrigatoriamente vai ser o beneficiário? Então o quanto que esse repensar pode fazer com que essas organizações, se não totalmente ou parte delas, busquem ter uma sustentabilidade financeira, uma receita própria, algumas não vão estar nesse modelo e também isso é ok, então acho que essa diversidade de modelos se adequa à diversidade de necessidades de soluções que a gente precisa buscar. Existiu um verdadeiro preconceito quanto à palavra lucro, não é? Hoje, quer dizer, acho que o lucro é importante nas organizações, especificamente no nosso caso, a gente ressalta de que o lucro é uma empresa lucrativa, porém o lucrativo está vinculado à sustentabilidade financeira. Enquanto que essa lucratividade faz com que o negócio cresça e seja perene e atinja mais pessoas ou cause mais impacto, e no nosso caso é o lucro enquanto meio e não enquanto fim. É mostrar para as organizações a importância disso, de tornar o seu projeto perene, né? Porque o lucro, elas falam, olha, estou ganhando. Não, você ganhando para continuar o trabalho, né? O trabalho que você está desenvolvendo. Acho que isso é muito importante. A gente tem uma situação a ser, acho que, evoluída no Brasil, que é uma cultura de doação baixa. Então, as organizações do terceiro setor acabam ficando um pouco vulneráveis a essas ondas. Então, o quanto isso causa instabilidade, o quanto isso dificulta reter talentos no terceiro setor, porque o talento não sabe se vai ter uma remuneração, ele acaba... Então, o quanto que com isso a gente consegue ajudar ou direcionar melhor os recursos do terceiro setor para que essa lucratividade, essa rentabilidade mostre até como uma resposta da sociedade de que eles veem valor, logo eles estão pagando por isso. Então, o lucro tem que ser olhado de uma maneira diferente. Ou seja, cria-se uma nova mentalidade. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio observatório do terceiro setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade e do terceiro setor. Você pode ouvir pela rádio Trianon AM 740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Voltamos depois do intervalo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Estamos com um novo quadro. Você conhece? Vamos contar a história de personagens que fizeram a diferença. Ele salvou a vida de 669 crianças condenadas à morte pelo nazismo. Nicholas Wilton. Você conhece? Você conhece a história de Nicholas Wilton? Conhecido como Schindler britânico, ele nunca contou sua história a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Foi somente no ano de 1988 que sua esposa Grace, limpando o porão da casa onde moravam, achou um álbum de fotos e documentos de várias crianças. Quando ficou sabendo do que se tratava, descobriu que seu marido era um herói. Antes do Natal de 1938, Wilton foi até Praga para ajudar seu amigo Martin Blake em trabalhos humanitários com os judeus. Assim, persistiu a situação dos judeus na parte da Tchecoslováquia que estava ocupada por nazistas. Viu o desespero das famílias perseguidas e o destino que as crianças teriam a ser levadas para os campos de concentração. Como as crianças não rendiam muito em trabalhos forçados, ou eram mortas imediatamente quando chegavam, ou eram usadas em testes desumanos e cruéis. Mais de um milhão e meio de crianças foram mortas pelo nazismo. Para ajudar o máximo possível de crianças, Wilton escreveu para vários países pedindo que as recebessem. Assim, ele conseguiu salvar a vida de 669 crianças, em sua maioria judias, antes que elas fossem deportadas para campos de concentração nazistas. O ano era 1939 e a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber as crianças da Tchecoslováquia, que foram encaminhadas para famílias adotivas e orfanatos. Elas nunca mais viriam seus pais que foram mortos em campos de concentração nazistas. E a lista de crianças salvas por Wilton poderia ser ainda maior, mas o último trem que levava 250 crianças não conseguiu sair do país. Todas as crianças que estavam nele foram mortas pelos nazistas. As crianças salvas por Wilton cresceram e formaram suas famílias. Wilton recebeu homenagens do mundo inteiro quando sua história se tornou pública. Em 2002, foi levada a cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Em 2008, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Um programa de televisão inglês fez uma linda homenagem surpresa para o Wilton. A apresentadora pergunta para a plateia onde o Wilton está sentado quem teve a vida salva por ele. Quase toda a plateia levantou, surpreendendo o herói. O Wilton nunca parou seu trabalho humanitário e faleceu em 2015, aos 106 anos de idade. Eduardo, esse é um verdadeiro herói. Nem a própria família sabia das crianças que ele salvou. Isso, para mim, é um exemplo, claro, de altruísmo ao extremo. O quanto que isso foi emocionante ver. Eu já tinha visto só essa cena de todas as pessoas se levantando junto para ele, mas saber de toda a história é uma coisa, assim, realmente... Me ocorre também que ele é um exemplo para as pessoas que querem trabalhar no terceiro setor. Você tem que fazer algo para o próximo de uma maneira anônima. É o ideal, pelo menos. O anônimo eu não sei se precisa ser, mas o fator altruísmo é realmente uma coisa extremamente relevante. Eu acho que tem diversos graus nesse processo, mas o quanto, para mim, está muito evidente dentro do terceiro setor, mesmo do setor 2,5. E quanto no primeiro setor também devia estar bastante forte, porque quem está trabalhando em função do povo. Mas o quanto que a gente vê o empreendedor com uma causa muito clara, um propósito, e rompe barreiras, às vezes, intransponíveis, porque ele tem, acho que, um altruísmo muito forte. Foi a solidariedade que trouxe você para esse ambiente social? Foi. Particularmente, eu acho que sempre tive um objetivo de ajudar o próximo, consegui materializar isso com uma prima, ajudando uma organização que ela tinha, que fazia arteterapia com crianças com câncer. E quando eu, nesse movimento, saí do mundo corporativo e me encontrei com empreendedores sociais, eu vi que era possível juntar as duas coisas e que não era fazer assistência depois do trabalho. Não, na verdade, para mim, foi uma grata oportunidade de fazer os dois juntos. Vamos falar um pouco mais da BNTV. Você e seus dois sócios, são três, estão conseguindo fazer isso? Quer dizer, você está próximo do seu ideal? A gente ainda tem bastante, um caminho árduo aí para seguir, mas a gente já deu muitos passos. Eu acho que a gente, o nosso objetivo é de trazer um investidor social, e ele é um investidor que, ele recebe o principal de volta depois de quatro anos, então ele é um investidor filântropo, mas é um investidor que, na sua maioria, são pessoas físicas, que a gente quer que ele participe do processo. Então, o nosso processo é ter um investidor que ajude e ter apoiadores que ajudem a desenvolver um negócio, para que a gente não tenha um processo seletivo, e o processo seletivo, na verdade, é o amadurecimento, onde nós vamos, nesse final, fazer um empréstimo, e no empréstimo a gente coloca metas de impacto social, que se ele cumpre as metas, os juros vão caindo, ele pode pagar juros zero, então é uma forma de um subsídio financeiro, mas é uma forma de colocar processos de gestão dentro da organização, acompanhar indicadores, e que a gente efetivamente mostre esse impacto. Então, acho que o nosso objetivo é mostrar, ou dar condições de que a soma dos protagonismos é que faz o impacto. Então, tem o empreendedor ali, principalmente, mas como o investidor, os apoiadores, a pessoa que trabalha na organização, todos eles têm que se entender como protagonistas disso. Os negócios sociais têm foco no impacto social com receitas operacionais próprias, unindo o dinamismo das empresas tradicionais à consciência das ONGs. Em um negócio social, os funcionários são remunerados dentro do padrão de mercado. Para perpetuar e escalar seu impacto social, todo o lucro gerado após o pagamento dos investimentos iniciais é reinvestido na própria empresa. E onde a Bentivi entra nessa história? Primeiro, a Bentivi capta recursos de investidores que queiram apoiar esse tipo de negócio. Depois, buscamos negócios sociais interessados em receber capital e que serão submetidos a uma análise do nosso comitê. Os planos serão apresentados a um conselho independente e diversificado, que decidirá quais negócios receberão recurso financeiro. Esses negócios deverão apresentar o farol de metas operacionais, econômicas e sociais que serão contratadas no momento da aprovação do projeto e acompanhadas pela Bentivi. Nossa análise é inclusiva. Acreditamos que todo empreendedor que quer fazer uma mudança positiva na sociedade merece nosso apoio. Por isso, todos aqueles que ainda não estiverem maduros receberão nossas sugestões para amadurecerem e continuarem evoluindo. Nesse trabalho, quais foram as principais dificuldades? A gente tem um modelo um pouco fora da curva. Então, como a gente estruturar uma organização que passasse credibilidade, mas que também passasse uma mensagem nova e que as pessoas têm que acreditar nessa mensagem, mas ver uma nova opção de como causar esse impacto. Então, tem o lado de um investidor, mas é achar aquelas pessoas que já estão querendo participar, de colocar em prática a sua ação social. E o outro lado é a parte dos empreendedores. Eles estão mais sensíveis aqui no nosso país, os empreendedores? Eu acho que tem um movimento muito grande agora de empreendedorismo no Brasil. E eu acho que isso é muito positivo e eu acho que cada vez mais estão se dando condições para que os empreendedores evoluam. Então, hoje quando você fala, tem as fontes de recurso, vamos falar assim, você tem os empreendedores e está se dando muita força para o que se chama os intermediários. A BTV é um intermediário. Então, o quanto é importante você ter um ecossistema de intermediários que apoiem esses empreendedores para eles se capacitarem, para eles terem gestão, para eles poderem efetivamente atingir seus resultados. Então, acho que a criação desse segmento como um todo é que acaba sendo bastante interessante e acho que eles estão bastante sensíveis a poder falar, eu consigo fazer isso e tendo suporte fica até mais fácil. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem programa Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP, em São Paulo, 93,7 e em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Eduardo, nesse bloco eu gostaria de explicar um pouco, vocês têm um conselho e vocês já sensibilizaram personagens importantes do Terceiro Setor para o trabalho que vocês vêm realizando. O nosso conselho a gente tem bastante orgulho, foi um trabalho de, no início, passar a mensagem da Bintv, se eles nos apoiariam nesse sentido. E a ideia é de ter um conselho independente para que a gente faça o amadurecimento dos projetos, mas quem efetivamente aprova o projeto final é um conselho para que não fique uma coisa pessoal, mas que a gente buscou ter aí uma visão plural também nesse conselho. Então, tem a Célia Cruz, que é desse mundo de impacto, é uma referência. Tem o Wellington Nogueira e o Edgar Gouveia, que são empreendedores que têm um trabalho muito bacana. O Paulo Kaknoff, que é um empresário da Gol, o Ricardo Yang, que vem de um mundo de sustentabilidade, também agora na parte, teve uma experiência política bastante forte. E o Mário Sérgio Cortella, que é um educador filósofo. Então, a gente buscou também ter essas pessoas para garantirem o que a gente colocou como os objetivos da Bintv e o quanto que para a gente é importante ter o feedback deles de que isso está sendo, estamos seguindo num caminho de realmente provocar uma mudança e uma transformação. Com dois anos de atividades, vocês já apoiam quatro organizações? A gente está hoje com quatro empréstimos, a gente apoia através de um empréstimo. A gente tem a Pano Social, que trabalha com roupas ecologicamente, ambientalmente corretas, algodão orgânico, tingimento natural. E no seu processo produtivo, fazem um trabalho de ressocialização de egressos do sistema prisional. Eu falei organizações, mas são empresas, né? São empresas. Também podem ser ONGs. No caso, a segunda que a gente tem é a ACID, que trabalha no apoio e no desenvolvimento de pessoas com dificuldades motoras e que eles fazem um trabalho casado entre empresas e organizações que apoiam pessoas com deficiência de uma maneira a ter a receita própria. Então, o nosso foco é ter uma receita própria. A gente também está apoiando a Flávia Aranha, é um projeto também da parte de confecção, mas que tem um trabalho de tingimento natural e estamos apoiando a criação do núcleo de coloração vegetal dela. Então, é um tingimento completamente natural, tendo como base comunidades que fornecem esses materiais, trazendo técnicas antigas e da flora brasileira. E apoiamos a ACREDITAR, que é um projeto de microcrédito no sertão de Pernambuco, um trabalho muito bonito, com foco em mulheres e jovens, que realmente atende ali uma base da pirâmide de uma maneira bastante próxima. Quais são os critérios para se a organização ou a empresa ter o apoio da Bintivi? A gente tem um processo que a gente chama de uma primeira fase de aderência, que é quando localizamos um projeto ou eles entram em contato com a gente. Tanto que ele nos passe, como ele vê o impacto que ele está causando e se ele se enquadra no nosso modelo de negócio social. Então, são receitas próprias, causa um impacto socioambiental com seus produtos ou serviços, que têm a premissa de reinvestir um lucro e que remuneram toda a sua equipe com padrão de mercado. Se isso, a gente até passa para eles as nove dimensões do FIB, da felicidade interna bruta do botão, para também ajudar nesse processo de reflexão. Uma vez que faça sentido, a gente... Isso demora quanto tempo? Esse é um processo bastante rápido de aderência, de ter essa troca e de entender, uma vez que faça sentido, receber, passar um questionário ou, quer dizer, o segundo estágio é entender qual é o estágio que o negócio está. Para a partir disso, a gente propor para ele uma jornada de amadurecimento. A gente tem sete enfoques. Como é que a gente vai... O que ele precisaria desenvolver para chegar com um plano apto a receber, no caso, um empréstimo? Então, desde modelo de negócio, como é que está a sua equipe, como é que está a sua análise de mercado, se ele tem uma teoria de mudança, qual o impacto que eu quero causar, quais são os resultados que eu quero atingir, quais são as atividades que eu faço, quais são os recursos que eu preciso. Então, nesse amadurecimento, quando ele estiver pronto, a gente passa por um comitê de avaliação que faz uma pré-análise para depois submeter ao conselho. E é onde a gente entende quais são os indicadores de impacto que ele está se propondo. É uma discussão conjunta. E, como eu mencionei, a gente define metas de impacto. E essas metas, uma vez definidas, a gente coloca no contrato de empréstimo. Entre a solicitação e a liberação da verba? O prazo mesmo, quem dita é o negócio. Se ele, a gente dá condições... Esse amadurecimento é um processo que a gente faz, é um processo colaborativo. A gente entende, quando a gente faz essa proposta de jornada, a gente fala, o que você consegue fazer? O que você não consegue? Eu vou trazer parceiros, vou jogar desafios na minha rede, vou trazer meus investidores para apoiar. A transformação é grande quando participa e sente o processo. E, a partir disso, a gente tenta traçar um cronograma com ele. Se ele está com essa prioridade, se ele tem uma equipe, se ele tem um enfoque, pode demorar três, quatro meses. Se ele já está bem estruturado, já passou por outros processos, pode durar até menos. Se ele também tem outras prioridades, pode demorar um ano, como já demorou. Não tem muito um julgamento, é rápido ou devagar. É o tempo que tem que ser, porque o que a gente quer é que ele esteja maduro, esteja apto, cresceu, se desenvolveu, para efetivamente poder receber o recurso. Vocês estão trazendo, na verdade, uma novidade, com novos valores, de como será uma gestão moderna de uma organização de interesse social. Vocês encontraram dificuldades na abordagem? Porque solicitar tem muita organização que precisa, para tocar o seu projeto. Mas, com essas novidades, vocês sentiram que está difícil? Como é que você avalia hoje o ambiente do nosso país a respeito do apoio que é necessário para que as empresas ou organizações de interesse social continuem os seus projetos? Eu acho que é uma necessidade vital que a gestão esteja em qualquer tipo de organização, mesmo que seja de fim filantrópico, que seja a melhor gestão possível do recurso. Em relação aos empreendedores, para a gente, é um processo em que nos procuram por recursos, mas não é só o recurso financeiro, também é um recurso de apoio, de gestão. Então, eles têm um objetivo e o quanto que, para a gente, é importante não só o entendimento, não só, quer dizer, é muito importante ver o empreendedor, as habilidades e capacidades, mas também a capacidade dele de formar um time. Ele não é polivalente. Então, ele saber também as suas fraquezas e trazer pessoas para o seu time para poder efetivamente implementar esses processos. Eduardo, quem está nos vendo, falou, opa, surgiu a minha oportunidade de eu dar continuidade aos meus projetos, seja no 2,5, nos negócios sociais. Como fazer para conseguir uma verba da Bentivy, captar recursos com a Bentivy? Nós temos hoje, no nosso site, www.bentivy.is, investimento social, um contato para nos conectar, ou e-mails direto, eduardo.bentivy.is. Eu acho que essa fase de aderência é muito importante para a gente entender o modelo e eu acho que, quando a gente pensa num setor, a gente sempre olha, é entender qual que é o mecanismo mais adequado de financiamento. Então, nessa nossa conversa também, a gente pode redirecionar para o outro ou não, é, está alinhado com a Bentivy, vamos em frente, vamos fazer esse processo. O que a gente pede nessa hora é comprometimento. Quer desenvolver, a gente ajuda a apoiar. É um processo colaborativo que a gente está trazendo pessoas, então, tendo o compromisso, a gente também se compromete. Então, acho que, nesse momento, é um primeiro contato e eu acho que é do mesmo jeito que a gente se entender que é para um outro projeto, um outro modelo, a gente vai indicar como, se vão procurar um outro modelo, vão indicar a Bentivy se for mais adequado para negócios sociais. Parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer te conhecer. Sucesso lá na Bentivy. Eu que agradeço a oportunidade. O programa do Observatório do Terceiro Setor dessa semana fica por aqui. Mas, para continuar nos acompanhando, acesse o nosso portal, observatoriotresetor.org.br. Lembrando que o observatório é acessado em mais de 173 países e atinge mais de 2 milhões de pessoas por mês. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Até o próximo programa. Até o próximo programa.